Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciem Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Nelson Júnior do Movimento Eu Escolhi Esperar, que você vai conhecer daqui a pouco. Espere um pouquinho, escolha esperar um pouquinho, no próximo bloco eu te mostro ele. Antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação aí hoje dos semeadores, meu amigo? Aqui, ao contrário do tema do programa, aqui não podemos esperar, não é verdade? Tem que ligar agora. É agora. Escolha ligar e semear na Boas Novas. Pois é, né? Porque o projeto já está aí a todo vapor, há 24 anos, Deus abençoando, abrindo as portas, a gente avançando em programação, né? Em cobertura também, então é para hoje, é para já o pessoal semeando. E nunca mais eu cutuquei aqui, André, o pessoal de São Paulo, né? O pessoal está quietinho, nunca mais falei neles ali. Verdade, verdade, provoca aí. Pois é, peguei umas participações ali no zap ali, da Ana, de Suzano, São Paulo, ali assistindo a Boas Novas no 51.1. E também a Sandra, Sandra da capital. A Ana é que é de Suzano ali também, mas é tudo região metropolitana, né? De São Paulo. E o pessoal está assistindo, sintonizado nesse canal novo. E é importante se envolver, é importante se tornar um semeador, é importante mobilizar outras pessoas também. E divulgando aí, tá? Ana, Sandra, vão divulgando aí nas suas redes sociais, na igreja, no seu trabalho, entre a família também, entre seus amigos. O canal novo aí da Boas Novas e a importância de se envolver, se tornar um semeador, tá certo, pessoal? Mas também um grande abraço aqui para o Ivan Ferreira. Em paciência aqui no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, sempre presente aqui no Boas Novas no ar. Dando exemplo aí de audiência, mas também é importante estar envolvendo-se com a questão dos semeadores também, participando conosco nesse projeto de fé. Gente, você não vai se arrepender, o programa aí com certeza está uma benção, conteúdos edificantes. E por isso que você vai ver ao decorrer do programa, juntamente com o André e o entrevistado aí, que vale a pena investir na Boas Novas. Não somente aqui no Boas Novas no ar, mas toda a programação 24 horas levando aí o milagre até você, tá certo? Então, olha, as contas bancárias vão passar durante o programa, no seu vídeo. E também nós temos o site da Boas Novas, onde você pode semear na comodidade da sua casa, no seu tablet, no seu celular e muito fácil também, tá certo? Vem semear, estou aguardando a sua ligação. Vem semear, arrecadado. Obrigado, professor Ronaldo e todos os semeadores da Rede Boas Novas, que nos ajudam a sustentar, manter e crescer e também investir em produção. Eu vou para um rápido intervalo, na volta eu vou falar sobre uma novidade da Rede Boas Novas, né? O projeto infantil Missão Arpa. Fica ligado, a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Antes de eu falar sobre o nosso convidado de hoje, eu quero falar para você que gosta da Arpa Cristã, o novo projeto da Rede Boas Novas. A gente já produziu três palavrinhas, depois veio com o Cross, que ensina a Bíblia. Agora, que tal resgatar o tesouro eterno, que são as canções e os hinos da Arpa Cristã? O projeto Missão Arpa é um desenho animado com dez músicas da Arpa para ensinar o seu filho a cantar os hinos maravilhosos. Veja só o vídeo. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Theo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Podemos fazer de novo? Please! Tá certo? Aqui, ó. O CD tá na minha mão. Então tem um CD pra você cantar os 10 hinos da harpa, ó. Nossa Esperança, Face Adorada, Rua de Cruz, Alvo Mais Que a Neve, Vencendo Bem Jesus. Completo. E você vai conhecer também a história de cada um desses hinos através da animação. Eu acho que vai ser adulto também que vai comprar muito isso. E claro, o DVD já está disponível em todas as lojas cristãs do Brasil e nas plataformas digitais de vídeo. Tá bom? Você pode adquirir e vai abençoar a sua família e a sua casa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, pra bater um papo muito descontraído, Nelson Júnior, pastor e idealizador do projeto Eu Escolhi Esperar. Pastor Nelson, obrigado pela presença. O cumprimento é esse que eu ia esperar. Você é ibadiano, deixa eu começar por aí que eu falei, você estudou que ano no IBAD? Eu fiz IBAD de 94 a 98, bacharel, né? Mas eu fui agraciado porque o IBAD abriu uma extensão depois em Vitória. Ah, maravilha. Então eu não precisei ficar lá internado, né? É, é internado. Meu pai fez IBAD, conheceu minha mãe lá. Você foi na época dos meus avós, o Ruth Dores Lemos e o João Colenda? Não, também não, não sou assim. Ele já tinha falecido antes disso? No IBAD? Já, já. Já tinha falecido, né? Já, já, já. 94, 93. Mas eu já aprontei naquele IBAD aqui, meu Deus do céu. É mesmo? É, ué. Eu lembro quando iniciou. Meu pai conheceu minha mãe lá e meus avós foram os fundadores, né? Do IBAD, então eu ia quando eu era criança, meu Deus do céu. Aqueles prédios não estavam nem prontos, eu corria pra cima e pra baixo. Só aquelas paredes falarem. Meu Deus, não é que era criancinha, era criancinha. Me fala um pouquinho sobre como você conheceu a sua esposa. A gente fala muito, um dos focos que eu acho interessante, as pessoas às vezes erram, qual é o foco do Escolha e Esperar. Isso. Fala de santidade, de pureza. Pureza sexual. Não de encalhado, de... O pessoal brinca, embora é legal o tema. O pessoal brinca, é legal, né? É legal o memezinho. Mas como você conheceu a sua esposa? Olha, a Ângela eu conheci na igreja, né? Minha vida sempre foi igreja. Eu fui apaixonado. Eu, em 91... Isso no Espírito Santo? No Espírito Santo, né? Eu sou carioca, ela também, mas a gente se conheceu lá no Espírito Santo. Olha só. Então, assim, meus pais mudaram do Rio de Janeiro para Vitória, eu tinha 10 anos de idade, né? Aí a gente participava da Igreja do Nazareno, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Em 1991, eu tinha 13 anos e teve uma eleição no Departamento de Adolescentes. Eu assumi a liderança, eles me elegeram como presidente dos adolescentes, eu tinha só 13 anos. Qual igreja era? Na Igreja do Nazareno, de Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. E aí, com 13 aninhos, eu já era líder na igreja, né? Com 15 anos, eu estava me formando, com 16, eu já estava no seminário. Então, as coisas aconteceram muito rápido. Minha vida sempre foi na igreja e... Chamando o ministério, então, veio para você muito naturalmente cedo. Muito cedo. Você já sabia, olha, Deus me chamou para isso aqui mesmo. Esse é o meu destino, esse é o meu destino. Isso é muito bom. E aí, em 94 foi quando eu entrei para o IBAD, aí a igreja me segurou, porque esse cara com medo de eu ficar lá e ir para São Paulo e não voltar, né? De ir lá, conhecer outras igrejas e não voltar para o Espírito Santo, que era um reduto ministerial muito pequeno, né? Então, o pastor pensou assim, se eu liberar o Júnior, ele não volta, porque ele vai conhecer muita gente. Então, ele fez de tudo para eu ficar no Espírito Santo. Aí, o IBAD abriu uma turma no Espírito Santo. E aí, eu fui forçado a ficar lá, né? Mas foi bom, porque aí nessa, né? Eu conheci a Ângela, conheci na própria igreja, né? Na época. Mas até depois disso, enfim, para lugares mesmo, o tamanho do escurisperal que Deus fez através desse ministério, você poderia já ter saído também de Vitória, você escolhe estar lá. Eu escolhi morar em Vitória. Eu escolhi Vitória. Você gosta de ir lá mesmo e desenvolver o Júnior. Eu sou um carioca, eu sou um cariochaba, né? Sou um cariochaba. Metade é carioca porque nasci aqui, minha família é toda daqui, meus avós, meus tios, meus primos, todo mundo mora aqui. É melhor do que, estou tentando ver o contrário, capioca, capioca, não dá certo, capioca. É, o cariochaba é melhor, né? É verdade. E aí, o cariochaba, estou lá por opção, já tive muitos convites, depois que o escurisperal explodiu, né? Porque assim, o meu ministério sempre foi restrito à minha cidade, né? Lá no Espírito Santo. Ele começou assim, o escurisperal começou? Você lembra, você falou, poxa, para fazer uma coisa focada na santidade, hoje era natural na mensagem? Não, então, foi assim, eu já era pastor de igreja porque eu me formei no IBAD em 98. E aí a igreja do Nazareno me ordenou a pastor, tá? Isso lá em 98. Uau. Então, eu tinha 20 anos. E aí, assim, a igreja... Que legal, eu reconheceu com 21 anos. Isso é muito raro, muito bom. Eu fui pastor da igreja do Nazareno, é uma denominação muito grande nos Estados Unidos. No Brasil, ela é um pouco modesta em relação aos Estados Unidos. No Brasil, eu fui o pastor mais novo naquela época que a Nazareno já teve na sua história. Que coisa linda. E aí, não tinha nada de escolher esperar. Eu tinha escolhido esperar, a Ângela foi a única namorada, nos guardamos para o casamento, e trabalhava com jovens. Quando eu fui ordenado, assumi igreja. Com 21 anos, já era pastor de igreja. E aí foi, pá, 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 né? Não, mas você estava sendo forjado para isso. Forjado para isso. Porque pegar a igreja, 21 anos, já estava casado com... Então, em 98, quando eu fui ordenado... Casado, eu fui ordenado, eu casei dia 31 de janeiro de 98 e fui ordenado 14 de janeiro. No aniversário, 31 de janeiro. É mesmo. Um dia maravilhoso. Tem mistério nesse negócio. Tem mistério aí, tem uma ligação aí. Que legal. Vou até falar a língua aqui. Meu Deus. Estou sentindo a conexão. 21 anos. Mas aí não tinha escolha esperar. A escolha esperar é recente. A escolha esperar eu comecei em 2011. Eu já era pastor já há muitos anos, trabalhava com casais, tudo em Vitória. E a intenção era essa? Mas a intenção era ele ser algo independente, maior, às vezes, do que o próprio trabalho local, de igreja local. É porque lá no Espírito Santo, eu recebi... Eu sempre fui muito envolvido. Que ele é um dos maiores, talvez, o maior movimento interdênome. É, porque lá no Espírito Santo... Interdênome. Se tornou isso. Interdênome nacional. Por quê? Do Brasil, um projeto... Lá no Espírito Santo, eu sempre fui muito envolvido com as igrejas, né? Não só a igreja onde eu era pastor. Eu tinha sido presidente da associação de pastores do meu estado. Tinha um bom relacionamento com todas as igrejas. Eu organizava a Marcha para Jesus. Porque eu era muito jovem, os pastores me... Eu era um pastor jovem. Entendi. Então, os pastores da cidade me convidavam. Ô, Nelson, vem aqui falar... Marcha para Jesus. Eu coordenava. Congresso. Eu coordenava. Ah, Nelson, olha só, vai ter um congresso aqui para várias igrejas. Coordena para a gente. Eu fui eleito pastor dos pastores da cidade. E aí, eu aceitava muito convite. Pô, vem no meu acampamento. Denominações diferentes. Sembra de Deus, Batista, Prepteliano. Eu falava para os jovens das igrejas. Aí, em 2011, eu falei, cara, vou começar a testemunhar para os jovens a minha vida. Só que eu nunca imaginei que eu escolhi esperar e a viral que virou. Um amigo criou a logo, achei horrível, que era uma mãozinha assim. Eu falei, cara, mãozinha preta e branca. Falei, cara... Foi um negócio 3D aí que se move, um gifinho. Falei, cara, não gostei não. Falei, não, isso é clean, Nelson. Isso é o que está no momento. Lancei, o nome era Eu Decidi Esperar. Aí, minha mulher chegou e falou, ó, eu decidi, é muito forte. Porque é uma imposição, você tem que decidir. Se fosse seguir a sua vontade, ia ser tudo errado, né? Eu decidi, ia ser um negócio 3D, entendi. Pode escolher, porque escolher é espontâneo. Que legal, né? Só que aí, o que veio? Vem a mágica da internet, né? Que é uma coisa que mudou. Rede social, né? Rede social. Na época, era o Twitter que estava bombando. 2011. Existia só Orkut e Twitter. Sabe o que é interessante? Parece que foi tanto tempo atrás, é rápido. Move tão rápido a rede social. Se fala do Orkut. André, na época do Orkut e o Twitter bombar, 5 anos atrás, uma coisa assim. Exatamente, 6 anos atrás, 2011. Mas essa velocidade... Está aí uma coisa que eu acho também um desafio muito grande, que eu falo assim, só Deus para fazer um negócio desse, como fez talvez com o Escolha Esperar. Eu já vi ministrações, hoje você fala, não sou eu. Não, não sou eu. É Deus, porque assim, se tem uma coisa controversa no mundo tão rápido, no mundo não sei o que, é a questão da sexualidade, da pureza. Exato, se guardar para o casamento. Como é que eu vou fazer bombar um projeto, ou crescer algo tão retrólogo, tão quadrado nesse tempo de hoje? Eu não imaginava. Como é que pode? E viralizou assim, ó. Viralizou de uma forma muito rápida, surpreendente. O pessoal fala assim, se imaginava jamais, nem nos meus melhores sonhos. Eu tive que entregar o Ministério Pastoral da Igreja Local, porque ou você é itinerante ou você é pastor local. Ele tomou a proporção em 2011, explodiu na internet, viralizou, saiu em vários canais de televisão, em várias revistas seculares. Bombou mesmo, mais até no secular do que no meio cristão. E aí algumas igrejas começaram a me convidar para dar seminário. Aí os seminários bombaram, porque o pessoal acha assim, pô, Nelson, foi uma questão de sorte, né, o cara teve uma ideia legal, mas não sabia que por trás daquilo ali tinha toda uma história de vida. É, que é isso que a gente está contando. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Porque a gente fala assim, também bombou. Mas muita gente ainda tem dificuldade de aceitar, de entender. Dentro da igreja, não estou falando fora, dentro da igreja. Eu estou falando de sexualidade e tudo. porque quem já viu, eu não tive pessoalmente presente, já vi em vários vídeos da internet, ele não alisa não. No norte, ele fala assim, o pastor Nelson não alisa, meu irmão, quando ele pega o microfone para falar de pureza, desce o cajado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no Al, quero mostrar o trecho de um vídeo que faz uma pergunta muito difícil às vezes de responder para muitas pessoas. Qual o propósito do namoro cristão? Veja aí. Qual o propósito do namoro para os cristãos? Por que você deseja namorar? Gente, por que namorar? Você sabe? É verdade que a palavra namoro não aparece na Bíblia? Eu sou o Nelson da Ângela. E eu sou a Ângela do NERS. E está começando Escolis para Responder. Sobre o namoro cristão, há muita divergência de opiniões, principalmente entre os evangélicos. Mas como assim, gente? É porque as opiniões sobre namoro na igreja hoje são bem divididas. Tipo, depende muito de cada liderança local e de cada denominação. Cada igreja adota um sistema para o namoro cristão. Cada igreja foi dando uma nomenclatura diferente para o namoro cristão. Nós mesmo aqui, que trabalhamos com jovens e rodamos muitas igrejas dando seminário, nós já conhecemos vários. Algumas usam a palavra namoro mesmo. Ah, que namora? Namora. Outras usam a palavra corte. Se você não sabe o que significa, assista um vídeo que já tem gravado sobre isso. Outras denominações não usam a palavra corte, mas propõem relacionamentos bem parecidos com a corte na igreja, mas dão outro nome, entendeu? Vai, segue aí um monte de nomes, tipo namoro em santidade, amizade especial, viva o compromisso, romance real e por aí vai. Muito bom. Esse é o canal do YouTube. É o canal do YouTube. É o Escolho Esperar. Botou lá, o pessoal pode assinar que está vindo. É esse o nome do canal. Isso, é youtube.com.br é o Escolho Esperar. Namoro que não termina em casamento é perda de tempo. Acho que eu já ouvi essa frase e veio de você. É verdade, né? A gente acha assim que romance, que relacionamento é inofensivo. Na verdade não é, né? Deixa marcas na gente, né? Então assim, o Escolho Esperar é uma campanha de preservação sexual, mas eu também trabalho muito na saúde emocional, sabe? Integridade emocional. Porque também não adianta a pessoa guardar o corpo para o casamento e chegar toda detonada por dentro, né? Que acontece muito isso às vezes. Ah, namoro em santidade, mas aí emocionalmente falando tem um monte de romance, acumula um monte de feridas, decepções. E na verdade o casamento nada mais é do que a colheita do tempo de solteiro, né? O que a gente faz como solteiro ecoa na nossa vida de casado. Então por isso que a nossa preocupação é o que os jovens estão fazendo quando não estão ainda casados, né? Porque a gente acha assim que solteiro é uma coisa, casamento é outra. Mas na verdade não é, né? O tempo de solteiro é a semeadura que eu levo para a minha vida de casado. Por causa do ministério e da imagem às vezes que passa, muitas pessoas pensam que você é uma pessoa muito fechada para relacionamento, tem que ser curto, não sei o quê. Você ouve falar tantas coisas. É verdade. Você é uma pessoa tranquila quanto ao relacionamento? Sim. Não, André, aqui eu sou um pouco mais... Você tem filhos? Tenho duas meninas. Duas meninas. Como é que vai ser para elas... O pessoal pergunta, como é que elas vão namorar, vai deixar? Como é que tu acha que tu agiria, vai agir no caso? Eu tenho uma filha de 10 e outra de 7, a gente já ensina sobre esses princípios já para elas antes, né? Ou seja, nunca é cedo demais para iniciar da maneira correta a conversa. Quando a minha filha foi para a escola com 5 aninhos, a gente já ensinou sobre o toque, sobre beijar na boca. No dia que eu fui, do primeiro ano de escola, minha filha já chegou e falou, ai, papai, tem um menino lá na minha escola que quer beijar na boca de todas as meninas, né? Ela tinha 5 aninhos, né? Então, as crianças... A gente já pensa que é bobinho, mas começa nesse ato, né, Miguel? Hoje, assim, a erotização e o despertar hoje da sexualidade é muito precoce. Muito. Muito. Então, assim, a gente atrapalha com nossas filhas, é... Claro, de uma forma, assim, não igual a gente trabalha para o jovem hoje, né? Com muita sutileza, no tempo certo, foi... Então, elas já aprenderam, elas estão assim, a gente ensinou elas a... A gente se identifica muito com a proposta que o pessoal chama de corte. Mas eu não gosto de imposição. Eu acho que tem que ser uma escolha, tem que ser uma decisão. Nossas filhas, se elas quiserem namorar beijando na boca, vai ter o nosso apoio. Se não quiser, também vai ter o nosso apoio. A gente até falou que o Escreve Esperar chegou num momento de boom de redes sociais. Isso. E não só de redes... As próprias redes sociais já conhecem. Facebook, Twitter e tudo mais. Existem aplicativos de relacionamento e tal. Você é uma das pessoas que eu imagino que mais aconselho hoje, jovens e adolescentes, nessa questão de namoro, de relacionamento, afetividade. Namoro virtual, esse troço é complicado. Aplicativo, o cara fica de conversinha fiada e tudo. Porque, enfim, eu já tentei conversar também com alguns jovens e tudo, mas é algo confuso. Porque a gente, talvez... Eu sou novo, tenho 33 anos, mas não sou tão novo assim. Quando eu falo assim, o cara fica namorando pela internet, nunca viu, nunca conheceu. É esquisito, né? E a emoção dele está mesmo... A pessoa está apegada, está ancorada, está amarrada com ela por emoção, mas nunca viu no vídeo. Virtualmente, virtualmente. É meio maluco isso, né? É meio maluco, meio maluco. É uma próxima fronteira de trabalho. Como você falou, André, estou muito na questão emocional agora, porque envolve isso mais agora. E nós, como pastores, não sabemos como vai ser isso daqui a 10 anos. Os efeitos dessa geração, né? Porque, assim, nós somos da geração... Tem a geração XYZ, eu sou da geração X, você é da geração Y. E esse aí que está pegando, está amarrando, é a geração Z, que são aqueles que são mais novos do que nós um pouco, com as de 10 anos, né? E que está vindo já com essa coisa. E hoje, a cada... Nessa geração, a geração Z, né? Que são os que estão entrando na juventude agora, a cada 10 namoros, 3, 4 são virtuais. Então, é um índice muito alto. É um índice muito alto, né? E os sites de relacionamento, esses que arrumam namorado, eles mostram os índices, né? Tipo assim, ah, sempre tem um casal que, quando você fala, nós nos conhecemos num site de relacionamento. Mas, quando você vê a pessoa, ah, dá certo, mas é que eles só mostram 1. Mas, sabe quanto que é? A cada 100 mil, 1 termina em casamento. A cada 100 mil nesse site de namoro, 1 termina em casamento. É um índice muito alto, né? A gente fala, ah, deu certo. Amigo, eu só tenho dois minutos e é bem rápido. Eu quero primeiro parabenizar por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, no Ministério. Escolha Esperar, nós temos hoje livros, quadrinhos. Tem alguma coisa nova vindo por aí? Ah, tem. Tem muita coisa nova, né? Sim, sim, sim. A gente quer fazer os pokets do Escolha Esperar, criar também Escolha Esperar regionais, para não ter que ficar só preso na minha figura, multiplicar equipes, né? Então, assim, a gente está correndo com bastante novidades aí, audiobook. A gente vai mudar a nossa estratégia de alcance, né? Para alcançar mais jovens. É, isso aí, mano. Então, eu agradeço. Obrigado, um abraço para vocês. A casa, o Rio, aqui agora está no Rio, mas a casa é sua, tá? Já sabe, o caminho não volta mais. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença. Vamos mandar também o Missão Arpa lá para todo mundo cantar o Jornal. Eu preciso, eu quero para minha filha. Tem coisa boa para a criança. Legal, legal. Tem que dar muita coisa boa. Obrigado pela sua audiência. Você que é semeador da Rede Boas Novas, que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua parceria. Até o próximo Boas Novas no Ar e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.